Bom dia a todos! Hoje é quarta-feira, 6 de março, e aqui à direita entramos na rua Henrique Dias. Esta é a rua Henrique Dias, o comércio aqui é um pouco fechado ainda, eles abrem por volta das 8 horas da manhã, mas a filha da madrugada já está funcionando desde as 1 ou 2 horas da madrugada. Aqui é onde estou chegando na rua Rodrigo dos Santos, lá na frente o portal da filha da madrugada, a filhinha aqui da esquerda vem da rua Oriente, e para a direita vai até a rua João Teodoro. Essa é a Rodrigo dos Santos, hoje é 6 desse mês, 6 de março, 6, sexto dia do terceiro mês. Olha que conta boa, né? Sexto dia do terceiro mês. Mas é isso aí, bora trabalhar. Bora lutar, tem a frase que é assim, lutar sempre, desistir, nunca. É assim a regra da nossa vida. Estamos chegando aqui na rua Elisa Uiteque, vamos cruzando a Elisa Uiteque. Elisa Uiteque que é da esquerda, vem lá da rua São Caetano, e para a direita, vocês não viram, mas vai até a Barola da Ave, da onde viemos, até a rua, até o Shopping Megapolo. E aqui a rua Rodrigo dos Santos, chegando aqui na esquina com a rua João Teodoro. Um bom dia a todos, uma boa quarta-feira a todos.